Música Josivaldo da Silva, de 35 anos, é o primeiro médico indígena formado pela Universidade de Brasília. Ele foi aprovado pelo Sistema de Cotas do Vestibular para Índios. Uma reportagem da equipe da redação da NBR mostra a importância do incentivo à educação superior para a população indígena. Meu ato custa muito alegre, meu ato custa muito alegre, de ver se eu vim de cima da serra, vim de cima da serra, reina, 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 reina. No jaleco branco, o nome bordado não deixa dúvidas. Josivaldo agora é doutor. Está pronto para atender pacientes desde que se formou em medicina pela Universidade de Brasília. Josivaldo é índio da etnia Atkun. Para realizar o sonho de ser médico, há sete anos, deixou a aldeia onde nasceu, em Salgueiro, Pernambuco, que fica a cerca de 1.800 quilômetros de Brasília. Quando foi aprovado no vestibular, com mais de 400 candidatos por vaga, demorou a acreditar na conquista. Josivaldo entrou pelo Sistema de Cotas. Eu não acreditei quando passei, porque a prova era difícil, eu acho que não fui bem na prova. E aí, quando eu recebi a notícia, mais ou menos no mês de março, início de abril de 2006, a primeira que ligou foi a FUNAI, a FUNAI de Pernambuco. Mas eu não acreditei, eu achei que poderia ser trote, qualquer outra coisa, mas que não seria verdade. E, posteriormente, a UNB, o pessoal da UNB ligou para mim, dizendo que tinha que vir fazer o registro. Então, assim, aí eu acreditei. Então, agora é verdade. Aos 35 anos, venceu a fome, o trabalho infantil no sertão, a desconfiança dos colegas de faculdade e a falta de dinheiro. Tudo ficou para trás. Com a ajuda de uma bolsa mensal de 900 reais, paga pela FUNAI, este mês foi diplomado como o primeiro médico de origem indígena da história do Brasil. E por mais três anos, o índio pretende continuar a ter os livros como companhia. O recém-formado quer fazer residência médica e se especializar em medicina de família e comunidade, para ajudar o povo dele. Ninguém melhor do que eu para dizer que isso é possível. Sair da situação que eu saí, da condição que eu saí, o menino pobre que nasceu na Palhoça, né? E hoje foi realizada essa conquista. Então, assim, eu sou a prova do que é possível, né? Para garantir o acesso de mais índios ao ensino superior, a FUNAI mantém 20 convênios de cooperação com universidades públicas de todo o país e financia diretamente as despesas de outros estudantes indígenas. Em 2012, foram beneficiados 1.775 alunos de diversas etnias. E a FUNAI investiu cerca de 3 milhões e 500 mil reais para apoiar esses alunos. A assistência da FUNAI a estudantes indígenas quer incentivar o retorno e permanência deles nestas comunidades após a conclusão dos cursos. Isso é muito gratificante, né? Isso é o que, na verdade, a gente gostaria que se desse em todas as comunidades, né? Essa questão do reforço da autonomia, da autodeterminação. E que realmente os indígenas possam ter acesso a todas as políticas públicas, os serviços públicos que o governo federal presta e incentiva que sejam prestados a todos os segmentos da população brasileira, que eles também possam ter acesso. Música Amém.